Estão abertas as inscrições do processo seletivo para contratações temporárias do programa Brasil Alfabetizado, voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. As vagas são para professores alfabetizadores, coordenadores e tradutor-intérprete de libras, língua brasileira de sinais. As inscrições podem ser feitas entre os dias 9 e 24 deste mês, das 8 da manhã às 11 horas e das 2 da tarde às 5. Na diretoria da Educação Fundamental, localizada na Avenida Bernardo Saião, 499, em trocamento. Para mais informações, o telefone é o 3411-5646.